Muito obrigado desde já pela sua companhia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Vivo de Moto E hoje quero trocar uma ideia com você sobre esse tema aí que você viu na capa e no título Se você puder, viaje O dinheiro retorna, o seu tempo jamais O que nós temos aqui de mais valioso enquanto vivos é o tempo na minha concepção Eu sei que muitas vezes nem a parte financeira ou o seu tempo, ou os dois juntos até Não te permitem a viajar tanto quanto você queria É também o meu caso, às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu não tenho os dois Às vezes eu tenho os dois e tá chovendo muito e eu acabo não viajando também Mas se você puder, viaje Porque esse dinheiro que você gasta em viagem, ele retorna, ele é um belo de um investimento Eu digo sempre que você nunca volta o mesmo de uma viagem Cada vez que você pegar sua moto, nem que seja ali para a cidade vizinha ou uma longa viagem de milhares de quilômetros Você não volta para casa o mesmo, jamais As experiências que você tem durante essa viagem, as pessoas que você tem a oportunidade Se você quiser, claro, de conhecer, trocar ideia Agora mesmo eu estava saindo de um posto ali Que eu frequento há muito tempo E eu fui encostar a moto ali para conferir um outro vídeo que eu já gravei Conferi o áudio, estava tudo certo E um cara veio ali e falou Quer uma ajuda? Quer uma ajuda aí para encostar de ré a moto? Eu falei, não, de boa, a moto é baixinha Já estou acostumado aqui Encostei a moto e ele veio trocar ideia Oh, cara, aquele é moto legal e tal Isso aqui eu também sou um motociclista Ele tem uma Big Trail, uma GS Se chama Douglas É o gerente do posto Trabalha com o dono desse posto Em outros postos também já trabalhou Há muito tempo, desde os 14 anos Então é uma vida toda dedicada ali A essa atividade, né? E começamos a conversar Só paramos porque chegou alguém Que tinha negócios a tratar com ele E já estávamos conversando Já estávamos conversando há duas horas Sem perceber Um papo muito massa Douglas, um abração Que era excepcional Uma visão Me mostrou ali o restaurante Que vai inaugurar em breve Contando sobre as melhorias ali no posto e tal Nossa, que papo bom Que papo gostoso E é bem isso mesmo Você viajando acaba encontrando muitas pessoas Do nível do Douglas Para conversar Para conhecer É uma experiência, né? Uma viagem é uma experiência Você traz para casa Na bagagem Essas experiências Conhecer pessoas Trocar ideia Saber coisas novas Contar também as suas histórias Porque não é tão gostoso, né? Compartilhar com as pessoas Um pouco da sua história Suas impressões da vida Às vezes coisas que você está passando Naquele momento E ouvir até um conselho Uma palavra amiga ali Sobre os problemas Que você às vezes está enfrentando Enfim É muito legal Então se puder Faça isso Às vezes não precisa muita coisa Eu falo em termos financeiros Para você fazer uma viagem de moto Para uma cidade perto No estado vizinho Você vai conhecer uma cidade nova Comer uma comida diferente Típica de outra região Nossa, isso te traz tantas coisas boas Não é só a comida que você vai comer Ou rodar de moto É tudo É o conjunto da ópera Ter saído de casa Isso é muito importante Você está aí assistindo esse vídeo Eu não sei Quando eu gravo Eu nunca sei quando será exibido Vai que eu exigo isso Numa terça-feira Talvez não seja possível Mas depende do dia Que esse vídeo estiver sendo Veiculado no YouTube Vai lá na garagem Liga sua moto Bota para aquecer Pega uma mochilinha aí Uma troca de roupa E partiu estrada Vai viajar Completa o tanque E vai viajar Você vai ganhar muito com isso Nossa, muito mesmo É uma forma de você Melhorar seu ciclo de amizades De você conhecer muitas histórias novas Pessoas novas A gente aprende com o erro dos outros Às vezes Você vai ouvir tanta coisa legal por aí Que de repente é algo que vai te ajudar A solucionar um problema na sua vida É muito massa Eu te aconselho a fazer isso Não é daqui a pouco É agora O vídeo está acabando Deixo para você um forte abraço Muito obrigado pela companhia Vai lá pegar sua mochilinha Completa o tanque E vá para a estrada Vá na cidade vizinha que seja Vá dar um rolezão de moto Que você vai crescer como ser humano De uma forma Nossa, excepcional Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.